Beleza pessoal, vamos fazer o nosso peixe, nossas dobras, né, o colega pediu para eu fazer um vídeo aí sobre dobras de tecidos, né, eu coloquei uma toalha aí, ficou bem legal, mulher aí minha silhueta, uma coisa de costa aí, a gente faz alguma brincadeira aqui, tá bom? Estou usando aqui o lápis número 2, lápis comum, né, vou pegar bem de leve aqui, esse escuro lá dentro, vou saindo para fora aqui para ficar mais claro. Eu peguei o lado mais ácido desse papel, para simular aí a textura da toalha, tá? Aproveitei aí a texturinha. Vou pegar um lápis 6B aqui, porque essa parte aqui é bem escura aqui dentro. Estou levando meio tremidinho assim, vai ficar mais original. Pego o lápis 2B outra vez, quebro um pouco aqui, né, fica muito risco. A gente continua aqui, passar de novo aqui o 6B nesse encontro. Aqui vai ter um fundo muito escuro aqui, ó. A gente vai estar usando o lápis 2B, né, o lápis comum aqui e o lápis 6B. Bom, a gente vê o que é que vai dar aqui, o que é que vai ficar, o que vai acontecer aqui. Vai ser... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agudão. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.